Pessoal, as competências europeias regressam esta semana e hoje vamos tentar descobrir o que é feito dos jogadores que estiveram na final de 2013-2014. Já sabem que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Ganada. Numa semana em que regressam as provas europeias decidi falar um pouco sobre a última final do Benfica nas competições europeias, a da Liga Europa 2013-2014 contra o Sevilha. Antes de chegar à polémica final de Turim, os encarnados ultrapassaram os gregos do Paok nos 16 avos de final, os ingleses do Tottenham nos 8 avos de final, os holandes do Azeal de Mar nos 4 de final e os italianos das Ventes nas meias finais. A caminhada de sonho terminou em Turim com uma derrota na final diante do Sevilha nas grandes penalidades. Mas onde é que estão os jogadores que participaram nesta final? Esta foi para mim uma das melhores equipas do Benfica que tive a oportunidade de ver jogar. Era simplesmente fantástica. Hoje vou falar dos 11 jogadores que foram titulares e dos 3 jogadores que saíram do banco suplentes numa final que teve uma arbitragem com vários erros. Recorde-se que este plantel conseguiu uma temporada histórica para o Benfica ao ter vencido o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. A temporada só não foi perfeita devido a este jogo em que os encarnados tiveram imensas oportunidades de finalização, mas não conseguiram marcar nos 120 minutos. Nas grandes penalidades a vitória se riu por 4-2 aos espanhóis. Mas vamos lá ver onde é que são os jogadores do Benfica que participaram nesta final. O guarda-redes titular foi o Esloveniano Oblak. Em 2013 a 2014 o Guardião fez 26 jogos e foi importantíssimo na caminhada fantástica nesta temporada. Pelo Benfica venceu 3 troféus. Uma Liga Portuguesa, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Na temporada seguinte o jogador agora com 27 anos passou a saída para o Atlético de Madrid. O clube espanhol ainda permanece nos dias de hoje. Neste momento é considerado um dos melhores guarda-redes a nível mundial. No lado direito o escolhido foi o Uruguai Maxi Pereira. Que teve 8 temporadas no Benfica. Na temporada 2013-2014 o lateral realizou uma temporada com muitos jogos. 43 partidas realizadas. Durante o seu percurso no Benfica conquistou 3 ligas portuguesas. Uma Taça de Portugal. 6 Taças da Liga e uma Supertaça. O jogador chegou ao futebol português em 2015-2016. Quando abandonou o Benfica a custo de ergo para ingressar no rival Porto. Depois de 3 temporadas pelos Dragões encontra-se neste momento sem clube. Com 35 anos o final da carreira deve estar muito próximo. Pelo lado esquerdo o titular foi Sequeira. O lateral brasileiro chegou emprestado pelo Granada por uma temporada de grande qualidade. Onde realizou 33 partidas e marcou um gol. Pelas águias venceu 3 troféus. Uma Liga Portuguesa, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Depois da passagem pelos encarnais do lateral brasileiro. Passou pelo Atlético de Madrid e Valência. Tendo feito a sua última temporada em 2016-2017. Aos 32 anos terminou oficialmente a carreira devido a lesões. Agora com 33, Sequeira é empresário de jogadores. Sendo o diretor brasileiro da empresa UFIR Sports. O capitão Luizão também foi titular da defesa central. A temporada 2013-2014 será provavelmente sido uma das melhores épocas que fez na luz das 15 temporadas em que esteve no Benfica. 49 jogos disputados e 6 golos marcados. Um dos jogadores mais importantes nos últimos anos com uma coleção de títulos no Benfica. Uns incríveis 20 títulos conquistados. 6 ligas portuguesas, 3 taças de Portugal, 7 taças da Liga e 4 supertaças. Agora com 39 anos Luizão está na estrutura do Benfica no cargo de relações internacionais. Garay também esteve no eixo central da defesa em Turim. O defesa argentino foi importantíssimo nesta época. Além de defender também se destacou no ataque. Ao todo em 2013-2014 fez uns impressionantes 49 jogos realizados e marcou 8 golos. O central agora com 33 anos esteve 3 anos no Benfica onde conquistou 4 títulos. Um campeonato nacional, 1 taça de Portugal e 2 taças da Liga. Após a final em Itália, na temporada seguinte, Garay ingressou nos russos do Zenit num negócio muito polémico. O defesa central passou depois pelo Valencia, clube onde se encontra neste momento. Com ex-opé de suspensos e feija lesionado, o meio-campo teve algumas surpresas. Passamos primeiro para Ruba Namorim. É verdade, o antigo médio português foi titular na final da Liga Europa. Em 2013-2014 realizou 37 partidas. Ainda ficou mais um ano à luz, tendo sido emprestado à equipa do Qatar, o Alacra, na temporada seguinte. Terminou a sua carreira de futbolista em 2015-2016 devido a problemas físicos. Esteve ligado contratualmente aos encarnados por 8 anos, tendo vencido 10 títulos. 3 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal, 5 taças da Liga e 1 supertaça. Após terminar a carreira de jogador, ingressou-na de treinador. Teve uma curta passagem pelo Casapia e neste momento é o treinador da moda na sua temporada de estreia no comando técnico do Sporting Braga, onde já venceu os 3 grandes. 2 vezes ao Porto, 2 ao Sporting e 1 ao Beifica. Continuamos no meio-campo onde André Gomes também esteve na equipa titular do Beifica nesta final europeia. Curiosamente, 2013-2014 foi a sua última temporada no Beifica, onde fez 23 jogos e marcou 2 golos. O jogador apenas teve 2 épocas na equipa principal dos encarnados, onde ainda conquistou 4 títulos, um campeonato nacional, 1 taça de Portugal e 2 taças da Liga. Depois da aventura na Luz, o médio teve passagens pelo Valencia, primeiro emprestado pelas águias e depois em definitivo, Barcelona e Everton. Está neste momento na equipa britânica, onde está recuperado uma grave lesão. Talvez não se lembre que este jogador foi titular na final, mas o servidor Suleimani foi escolhido para o extremo, aproveitando as ausências por castigo de Sávio e Markovic. O extremo teve 2 temporadas no Beifica, mas foi em 2013-2014, onde jogou mais. 26 jogos e 3 golos marcados. Pelas águias ainda conquistou 2 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal e 2 taças da Liga. Na época de 2015-2016, ingressou nos suíços do Young Boys, clube onde está neste momento. Agora com 31 anos, tem perdido cada vez mais protagonismo na equipa alvética. Agora vamos passar para um jogador que deixa muitas saudades, Nico Gaitan. O extremo argentino fez temporadas fantásticas no Beifica, tendo em 2013-2014 marcado 8 golos em 43 jogos. Nos 6 anos em que esteve no Clube da Luz, espalhou magia nos Galvades, tendo conseguido uns fantásticos 10 títulos. 3 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal, 5 taças da Liga e 1 supertaça. O jogador deixou o Beifica em 2016-2017 para ingressar no Atlético de Madrid. Passou ainda pelos chinês do Dylann Pro e pelos norte-americanos do Chicago Fire. Houve um remoto que no último mercado de inverno o jogador podia regressar à Luz, numa altura em que estava sem contrato. No entanto, a estrutura encarnada acabou por não avançar para a contratação e o argentino ingressou para os franceses do Lille. A Lima foi um dos avançados escolhidos nesta final europeia. O jogador, apesar de ter chegado à Luz com 29 anos, foi fundamental enquanto esteve no Beifica. O tal avançado brasileiro em 2013-2014 fez 51 jogos e marcou 21 golos. Pelos encarnados conquistou 6 títulos, 2 campeonatos nacionais, 1 taça de Portugal, 2 taças da Liga e 1 supertaça. Depois de 3 anos no Beifica, Lima ingressou no Al-Ali, onde esteve até 2016-2017, temporada em que terminou a sua carreira desportiva devido a uma lesão que não o deixou continuar a jogar futebol a mais alto nível. Agora com 36 anos não é claro o futuro do antigo avançado. A Lima vai partilhando alguns momentos nas redes sociais com a sua família e amigos. O último jogador titular foi o Rodrigo, que teve 3 temporadas de grande nível no Beifica. O avançado internacional espanhol teve uma grande época em 2013-2014, onde marcou 18 golos em 43 partidas. Esta também foi a sua última temporada na Luz, tendo a ingressar no Valencia, clube onde ainda permanece atualmente. Neste mercado de inverno houve rumores que Rodrigo estava muito perto de ingressar no Barcelona, mas a transferência não se concretizou. No Beifica ainda conquistou 4 títulos, um campeonato nacional, uma taça de Portugal e duas taças da Liga. Passamos para o banco de suplentes onde está o único jogador que ainda pertence aos quadros do Beifica como jogador, André Almeida. O lateral português entrou aos 22 minutos desta partida para substituir o lesionário Soleimani. André Almeida estava a fazer a sua segunda temporada na Luz, tendo participado em 26 jogos. O lateral português, que originalmente era médio, tinha nessa altura o papel de bombeiro de serviço, jogando em várias posições no terreno. Médio centro, médio defensivo e lateral direito. Agora com 29 anos está na sua 8ª temporada na equipa principal, onde conta com uns impressionantes de 7 títulos conquistados na Luz. 5 ligas portuguesas, 2 taças de Portugal, 4 taças da Liga e 4 supertaças. Passamos agora para aquele que é o maior goleador estrangeiro da história do Beifica, Oscar Cardoso. O Paraguai entrou aos 99 minutos nesta partida por troca com Siqueira. A época de 2013-2014 também foi a sua última temporada na Luz, tendo sido a única onde não passou a marca dos 15 golos. Nesta temporada ficou com 11 golos em 32 jogos. Na Luz conquistou 8 títulos, 2 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal e 5 taças da Liga. Depois da Luz, o icónico avançado Paraguai teve passagens pelo TransaSport e pelo Olimpiagos antes de regressar ao seu país para brilhar pela Libertade. Agora com 36 anos, continua a mostrar quem sabe nunca esquece e em 3 jogos já marcou 2 golos. E Ivan Cavalena entrou aos 119 minutos na final. O extremo português fez a única temporada na equipa principal das Águias precisamente em 2013-2014 onde fez 20 jogos e marcou um gol. Fez assim parte desta equipa ganhou os 3 títulos nacionais. A Liga Portuguesa, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Depois foi emprestado ao Deportivo por uma temporada sendo vendido depois ao Mónaco. O extremo agora com 26 anos passou ainda pelo Overhampton por 3 anos tendo a ingressar nesta temporada no Fulham. Jorge Luz foi o treinador do Beifica nesta temporada. O técnico português fez campanhas fantásticas pelos encarnados mas em 2015-2016 surpreendeu tudo e todos ao aceitar o convite para treinar o Sporting numa mudança que levantou muita polémica. Depois de passar pelos reuniões ingressou no Alilal e agora está no Flamengo. No clube brasileiro tem brilhado ao mais alto nível com 3 conquistas. A nível nacional um brasileirão e uma Supercopa mas mais importante foi a conquista de um título internacional a Copa Libertadores. Num jogo em que o Beifica foi sempre superior durante os 120 minutos acabou por cair nas grandes penalidades. Confesso que desde que vejo futebol este foi um dos jogos que mais me gostou de engolir. Uma noite muito difícil de esquecer onde tivemos tão perto do sucesso europeu e acabámos sem vencer o título. Malta, hoje temos um regresso das lives na Twitch onde vou estar a jogar um bocado e a falar com vocês sobre os momentos mais quentes dos últimos dias. Portanto, não te esqueças de passar por lá. Vamos começar a hora habitual às 18h30. Caso ainda não conheças este projeto tens o link na descrição deste vídeo. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião. Ainda te lembras como é que reagiste a esta derrota? E já agora qual é que é o jogador que tens mais saudades deste 11? Adorava saber a tua opinião portanto, não te esqueça de deixar na caixa de comentários. Nota ainda para a vitória no derby da formação. O Benfica venceu na recessão ao Sporting por 2-1 na primeira jornada da fase de apuramento campeão do Campeonato Nacional de Juniors. Com este triunfo no derby o Benfica junta-se ao Sporting Braga, Estoril e Rio Ave no lote de equipas que arrancaram a fase decisiva da competição a vencer. Ao intervalo os encarnados já venciam por dois golos de diferença no Benfica Campos graças aos golos de Henrique Araújo aos 35 minutos e Henrique Pereira aos 40. A equipa encarnada foi controlando com segurança a vantagem na segunda parte do encontro. O melhor que o Sporting conseguiu foi reduzir a diferença já no quinto e último minuto de escondos com o gol de Tiago Ferreira. Duas grandes equipas mas hoje o Benfica foi melhor. Uma primeira parte mesmo muito boa. Chegámos à vantagem porque fomos muito fortes na pressão. O Sporting não conseguiu suster a nossa pressão e quando tivemos a bola tivemos critérios e chegámos aos dois golos com alguma naturalidade e inalteceu Luís Araújo treinador da equipa de Júniores das Águias. No desafio da próxima jornada que se vai disputar no dia 22 de Fevereiro às 21 horas o Benfica defronta fora de portas o conjunto do Alverca. Amigo, muito obrigado por ficais até ao fim do vídeo e mostra que és daqueles que eu pego ao canal ao máximo e coloco na caixa de comentários é a hashtag rumo da década. Eu sou o Miguel Alexandre para areias for 5 minutos ao Benfica. Então amigo, gostaste deste vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falar a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!